Pois é, a gente está vendo que tem um monte de chinês olhando aqui, porque essa técnica está se perdendo, então ele está treinando, ele está pensando bem direitinho antes de fazer, porque só pode fazer uma vez. Aí ele vai para as anotações dele, o nominho que ele tinha feito para a gente, pensa de jeitinho como é que vai fazer, e a chinesada tudo olhando aqui, abaixo da cara, porque, felizmente a técnica está se perdendo. E aí E aí E aí E aí E aí 1, 1, 1, 1, 1. Também, também é o... Também é o... Também é o... Ah tá, tem que deixar secar e se envolver e depois... Eu vou enxergar essas duas vezes. Eu vou enxergar. 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 Obrigado, professor. Eu vou enxergar.